Música Noite de segunda-feira, dia 27 de dezembro do ano de 2021. A nossa equipe da Sertão TV, neste momento na estrada que liga o município de Xeramubim, a localidade encantada, logicamente, Senador Pompeu. Finalzinho da tarde, por volta das 17 horas e 40 minutos para as 18 horas, este local, esta curva aqui, dois homens, sentido interior, cidade. Observa-se aqui pelas imagens, observa aqui pelas imagens, que os homens acabaram perdendo, está aqui, imagem de motocicleta, após perder o controle, a gente observa aqui, questão de barrancos, dá para se observar, inclusive, que existe pedaço de motocicleta, a gente não sabe informar se deixa acidente ou não, mas a gente percebeu aqui, ó, aqui, ó, aqui o rastro, o rastro das marcas de um pneu, e assim segue. A nossa equipe de reportagem veio aqui, ó, aqui, ó, como aqui tivesse passado um veículo. Estamos reconstituindo o local deste acidente nesta segunda-feira. Equipes da polícia militar, equipes da perícia e todos os órgãos da segurança estiveram no local. acabaram batendo aqui nesta escola. A gente percebe pelas imagens aqui, ó, aqui ainda há um tênis, ó, neste local um tênis, outro tênis ali, ó, é o pá deste daqui, muito sangue, ainda fresquinho aqui, ó, mostra aqui as imagens bem próximas. Ó, sangue, sangue, marcas de sangue e a nossa equipe vai subindo, vai subindo aqui, ó, uma câmara de ar nova, uma câmara de ar nova. É, vamos subindo aqui e mostra-se que a estrutura da escola, ela, ela caiu. Aqui, muitos pedaços, pedaços novos, ó, a carenagem da motocicleta. Aqui a estrutura, a estrutura da escola, ela caiu. Pelo menos aqui dá pra gente observar um, dois, três. Mostra as imagens pra cá, ó, a gente vai descendo aqui e vai encontrando mais. Ó, parte de um farol, parte de outra carenagem, motocicleta. Ó, parte de um farol, parte de um farol e a equipe da Sertão TV acompanhando neste momento. Todo o cenário, o cenário, aqui a gente vê uma pedaceira muito grande de objetos. Enfim, segundo informações obtidas aqui por moradores nas proximidades, o caso ocorreu por volta das 17 horas e 40 minutos para as 18 horas desta segunda-feira, dia 27. Aqui a gente observa um retrovisor, ó. Aqui um retrovisor do nosso cinegrafista, Ives Viana. Mostra aqui, é, um retrovisor, um retrovisor. Então, a questão, a questão aqui do cenário, do cenário é este, em que a escola está com pelo menos um ou dois cômodos totalmente destruídos. A gente observa bem aqui, ó, aqui é o pano. Aquele pano que é utilizado para cobrir, cobrir corpos, tá certo? Cobrir corpo enquanto a perícia chega. Aqui, ó, tem um pano aqui, tem um pano aqui no local e, observa-se, outro pano aqui mais adiante. Outro pano da mesma forma aqui, mais adiante. Muito tirolo, arame, tá certo? Arame e parte da estrutura aqui lateral da escola também veio abaixo. A escola de ensino fundamental Antônio Gomes da Silva. Fica aqui na localidade de Logradouro. Enquanto a gente construir aqui a nossa matéria, chegou um morador aqui, das proximidades. O senhor mora aqui, Logradouro? Moro. Meu nome é o senhor? Padua Fernandes. Padua Fernandes. E hora o sinistro ocorrido, o senhor tem uma ideia? Não. Já era quase, já, seis horas da tarde. O senhor esteve aqui na hora que as equipes estavam? Não, mas... Tomou conhecimento do estado clínico? Tomou conhecimento do estado do acidente aqui. E teve óbitos? Dois óbitos. Ainda estavam agonizando quando o SAMU veio chegar, já estavam em óbito. Já estavam em óbito. E também outro que estava encostado aí no muro, que desabou, se ele não tivesse capacete, tinha sido outro acidente. O muro desabou em cima dele e o SAMU levou para o hospital. Nós tomamos conhecimento de que apesar desta curva muito fechada aqui neste local, primeiro acidente com colisão aqui nesta escola com vítima fatal, ou nós já tivemos outros acidentes? Anteontem, deu um sereno e a pista está escorregadinha, uma família vinha no carro e acho que em alta velocidade, quando ele não conhecia a estrada e a curva principalmente, o carro se jogou lá dentro e eu vi na hora que estavam, a família saindo de dentro do carro, inclusive com criança, mas nem uma vítima fatal. Pelas condições da curva, aqui é um trecho muito perigoso. Perigosíssimo. Aí vários carros já tem se jogado dentro dessa escola aí, porque acho que em alta velocidade, pouca sinalização e a curva fechada. E isso provoca o acidente? Com certeza. E o senhor não esteve aqui no local, no horário do ocorrido? Não, eu estava na cidade, aí uma amiga minha colheu pela internet e passou para mim, eu disse que ia tomar conhecimento, que inclusive eu moro aqui. Aí cheguei agora, fui colher ali no bar de um amigo meu e um amigo meu também, o muro desabou por cima do pé dele e já estão providenciando para apostar, porque ele já é de idade. Tem esse muro aqui? Sim, exatamente. Depois do acidente? Depois do acidente. Há cerca de dois quilômetros, ou até menos, nós fomos até a casa do seu Eliezer. O seu Eliezer tem quantos anos, Eliezer? 68. Quantos anos que mora aqui? Mora aqui dentro de 66. Depois do ocorrido o acidente, o senhor foi olhar o estado dos rapazes, e foi que caiu no pé do senhor que está assim, nessa situação? Antigo caiu uma parede, eu falei, tinha um pau-pau batendo no meu pé, ia matando um velho, e os homens tiraram ele debaixo da parede, caiu em cima dele. A equipe do SAMU, quem tirou debaixo das paredes, já foi o SAMU? Os amigos dele lá, estavam todos lá os amigos dele. O senhor esteve no local após o acidente. Qual era o estado do clima dos rapazes? Estavam vivos ou o estado já era de óculos? Um já estava morto, e o outro estava vivo, mas depois eu fui olhar o que ele estava pegando o pulso e morreu. É uma curva muito perigosa, seu Eliezer? Doze carros e mortos não tem conta. Muito perigosa. Muito perigosa essa curva. É um perigo essa curva aí. O cenário era meio complicado, feio mesmo? É, a curva é, perigosa essa curva. E quando o senhor chegou lá, a situação dos dois já estavam mortos? Um já estava morto, e o outro estava vivo, mas logo morreu. E está muito doído o pé do senhor? Pouco. Eu vou tomar injeção lá no hospital. Ainda vai hoje ou o senhor morreu? Vou hoje ainda. Na UPA? É, na UPA. Deus que eu estiver. Pois é. Aí o depoimento... Da mesma forma, mais um depoimento de moradores que residem aqui nas proximidades deste ocorrido, na escola aqui do Logradouro. Segue a matéria. Nós também conversamos com a pessoa que deu o primeiro atendimento, podemos dizer. Como é o teu nome? Francisco Jameson. Moro aqui? Isso. E vocês perceberam? Como foi que você viu a assinagem? Foi de acordo, porque estávamos juntando os populares, mesmo na curva, aí a gente teve aquela curiosidade de olhar. O senhor estava aqui nessa casa? Isso. Aí percebeu e correu para lá? Isso. A gente foi lá para poder tentar prestar os devidos de socorro, por conta que eu já tenho uma instrução, aí fui lá até... Até o primeiro socorro? Isso. Qual foi o estado que você encontrou lá dos dois rapazes? O primeiro que vinha pilotando a moto teve morte instantânea. Aí o segundo ainda conseguiu socorrer, ele passou ainda uns 10 a 15 minutos. Com vida? Isso. Ele continuou respirando ali com dificuldades, aí infelizmente teve o óbito. Agora eu te pergunto, deu assim para colher nomes de algum lá? O senhor ouviu a gente lá no nome de algum, não? Não, não, não. A situação é de sobrar na curva, na sua visão? Acredito que eles tenham vindo em alta velocidade e aí não deu tempo para fazer a curva, por conta que a moto entrou dentro da escola, a antiga escola, né, que ali estava, que hoje em dia está em ruínas. Irmão, agradeço só para a gente fechar. Qual é a tua idade? Maior de idade? Tenho 25 anos. 25 anos. Aí mais um depoimento, então nós escolhemos três depoimentos deste sinistro e a nossa matéria é séria. Saindo da comunidade do Logradouro, aonde é um depoimento, é um depoimento. Quando o fato aconteceu, nós estivemos também na Polícia Militar, o nome dos dois envolvidos no sinistro. Trata-se de Márcio Ueini Lopes da Silva, nascido em 10 de 8 de 72 e de Henrique Lulu de Mendonça Neto, nascido em 17 de 4 de 79. Segundo as informações aqui da polícia, questão do veículo ou veículos das motocicletas encaminhado à autarquia municipal de trânsito. E a nossa matéria assim segue. E assim, fechando a nossa matéria, a moto do acidente é esta daqui. O estado, você já observou. Eu queria conversar aqui com o Agnaldo, foi um dos agentes de trânsito que com mais três colegas estiveram no local. Agnaldo, realmente vocês encontraram só esta motocicleta lá, esses dois capacetes e já tinha óbito quando chegaram? Isso, exatamente. A gente chegava no local, a gente constatou que as duas vítimas já estavam em óbito. A gente ainda verificou ainda os sinais vitais, mas infelizmente já tinham vindo a óbito. E as informações também batem que os dois vinham no sentido senador Pompeu Cuxério Mubim e ao se aproximar da curva, na verdade não chegaram nem a fazer a curva, né? Pegaram direto, sobraram na curva, bateram num guarni-rei que se encontra no chão já, derrubado de acidentes anteriores e bateram no muro de um, possivelmente um postinho de saúde, eu acho. Era uma escola. Uma escola, né? Que por sinal está até em demolição. E lá mesmo ficaram, segundo os populares disseram que um ainda ficou respirando por alguns minutos, mas em seguida veio a óbito no local mesmo, sem chance nem de socorro. Para que você tenha uma ideia, tudo aquilo que nós já acompanhamos aqui se confirma pelo trabalho da Autarquia Municipal de Trânsito também. E, Aguinaldo, o caminho da motocicleta no estado desse aqui vai para a polícia civil? Como é que funciona? Como é que a Autarquia trabalha? É, aqui numa situação dessa, a gente como órgão de trânsito responsável, a gente recolhe para cá, né? Para a instituição, para que posteriormente familiares venham e a gente faz a entrega para os familiares, no caso do proprietário. A gente já consultou o veículo e ele é no nome do condutor da motocicleta. Então, a gente aguarda que algum familiar de primeiro grau apresente o documento da motocicleta, que a gente faz a entrega para os parentes de primeiro grau do proprietário do veículo. O veículo é um Antitã, é isso? Isso, é um Antitã 160, ano 2019, 2019, toda em dias, toda regularizada, o condutor habilitado, mas infelizmente, por ironia do destino, ou excesso de velocidade, ou dormiu no volante, alguma coisa que veio a ocasionar o sinistro. Obrigada, Aguinaldo. Está aí, portanto, é o trabalho nosso, junto com as forças de segurança, que seja com a Polícia Militar, que seja com a Polícia Civil, com a Perícia Forense, ou com a Autarquia Municipal de Trânsito. Para quem está chegando agora, o sinistro aconteceu entre 17 e 40, 18 horas desta segunda-feira, dia 27, na estrada que liga Xeramubi ao município de Senador Pompeu, na Curva, na localidade Logradouro. Dois motociclistas, identificados por Márcio Wayne Lopes da Silva, nascida em 18 de 8 de 72, e Henrique Lulu, de Mendonça Neto, nascida em 17 de 4 de 79. A moto esta, uma Titã, de cor cinza, de placa PNI 7293. Então, o balanço, a gente lamenta, mas está aí o nosso trabalho, que seja no período do dia, que seja no período noturno. As imagens é do Ives e Ana, Erivelto Barbosa, para Sertão TV.